Bom, no vídeo hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Paissandu e falar aqui sobre duas opções do Internacional que na minha opinião poderiam ser ótimos reforços para o ano que vem, ainda mais na disputa, por exemplo, da Série B. Um desses jogadores, na minha opinião, mais viável, outro nem tanto, que eu vou trazer com um pouco mais de detalhes, que obviamente tudo vai depender de como vai estar o mercado para o ano que vem. Acredito que não vai aparecer tantas propostas assim de clubes da Série A para esses jogadores e o Paissandu estando numa Série B, por exemplo, pode, quem sabe, conseguir um empréstimo desses atletas depois, no caso do jogador, por exemplo, ter essas consultas de clubes, principalmente ficando aí o início do ano sem jogar com muita frequência nos campeonatos estaduais. Então acho que o Paissandu tem que ser certeiro para, quando terminar os estaduais, ficar de olho em vários jogadores que hoje já estão perdendo espaço nos seus clubes, ainda mais de Série A, de Série B e principalmente na primeira divisão. Então, depois do campeonato estadual, se eles não jogarem, vão ficar muito mais em baixa e são bons jogadores, como eu vou citar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like também e se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Food. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Paissandu. A nossa meta aqui até para o final do ano é de 53 mil inscritos, quanto com a sua ajuda de vocês. Lembra de deixar seu like, se inscrever, com toda certeza nos ajuda bastante a chegarmos aqui a essa meta. Bom, então quero começar falando aqui sobre essas opções. O primeiro aqui é em relação ao lateral esquerdo, em relação ao Dalbert, lateral esquerdo de 30 anos de idade, que é aquela coisa, né? Era um atleta que até alguns meses atrás, nem mesmo em alguns clubes da Série A, eu acho que ele seria viável. Mas depois da Série A, que ele fez muito ruim pelo Internacional, eu ficaria surpreso se ele continuasse para o próximo ano, mesmo tendo um contrato, né? Apenas 10 partidas nessa reta final do ano, jogou muito mais como reserva do que titular. E aquela coisa, né? No momento, eu não acho que ele jogaria num clube da Série B do Campeonato Brasileiro, mas se começa ano que vem, ele continua como reserva no Internacional, no Campeonato Gaúcho, a tendência, na minha opinião, é de sair do clube e se não aparecer muitas propostas da Série A, que eu acho que se tivesse aparecido, ele até já poderia ter mudado, eu acho que poderia ser uma boa opção na Série B. Certamente, né? Não seria uma negociação fácil, salários com certeza altos, mas se ele quisesse continuar no Brasil, acho que teria que aceitar uma redução. E eu fiquei surpreso dele não ter dado certo, pelo menos até aqui. Sempre achei ele um jogador muito bom, eu jogava com ele no FIFA, né? Achava um cara sensacional na questão de velocidade. Lembro quando ele se destacou no início da França, na temporada 16 e 17, lá no futebol francês, mais de 40 jogos pelo clube, e foi contratado pela Inter de Milão, na época com o contrato, então, de 2018 até o final de 2022, né? Naquela ocasião, então, pela Inter de Milão, foi um reserva imediato entre 2017 e 2018, e 2018 e 2019, duas temporadas, e nesses dois anos, ele somou aí apenas 26 jogos. Foi emprestado também para a Fiorentina da Itália, foi bem, 19 e 2020, 34 jogos e 6 assistências, além disso, em 2020 e 2021, no Rennes da França, 18 jogos apenas, e no último ano dele no futebol europeu, na temporada 21 e 22, ele jogou 31 partidas e duas assistências. A grande questão é a seguinte, né? No ano 2022 e 2023, ele só jogou a reta final do ano pelo Internacional, ficou um tempo encostado na Inter de Milão, até conseguir, né? Ter uma sequência maior pelo Inter, que acabou não acontecendo, né? Foram 10 jogos, mas na grande maioria, muito mais como reserva, do Rennes. Então, realmente, surpreendeu bastante essa volta do Dalbert ruim até aqui. Aquela coisa, né? Eu acho que não aparecendo boas propostas na Serie A, aparecendo precisando de um lateral esquerdo, poderia sim ser uma alternativa, um cara bem veloz, eu acho que agregaria muito, mas eu diria que é uma negociação mais difícil do que outro jogador que eu vou falar também do Internacional e logo depois do Rossi. Bom, outra aqui em relação ao Ponta, né? Um jogador aí bem veloz, que é o Gabriel Barros, 22 anos de idade, que foi contratado na metade desse ano, vindo do Ituano, e eu até esperava que ele teria uma boa passagem pelo Inter, que não foi o que aconteceu, né? Ele chegou aí em meados de março, abriu aquela última janela antes de fechar, né? Para o início do Brasileirão, e era um jogador que vinha se destacando pelo Ituano, pela ponta esquerda, pela ponta direita, desde 2021, né? Basicamente, quando ele volta do Flamengo e vai jogar no Ituano. Ele destaca no Campeonato Paulista de 2020, 14 jogos e 4 gols, aí vai para o Flamengo entre 2020 e 2021, mas jogou apenas no time sub-20, né? Na base do Flamengo, um desempenho ok, no período foram então aí um pouco mais de 40 jogos, 6 gols e 2 assistências e apenas 4 jogos no time profissional do Flamengo em 2021, né? Naquela época, o atleta com 19 para 20 anos. Até a temporada de 2022, onde ele teve uma sequência um pouco maior, contando principalmente jogos da Série B, 35 jogos, 6 gols e 2 assistências pelo Ituano, e no Campeonato Paulista desse ano, com mais, no caso, 15 partidas, um gol marcado e uma assistência, um desempenho ok, vai, do Gabriel Barros pelo Ituano e chegou para o Internacional. Onde, assim, ele até foi contratado antes de fechar o prazo de inscrições para Libertadores, muito por conta de ter como o Gabriel Barros uma das principais peças para o ataque para o Gabriel Barros no Internacional, né? Era a expectativa de ele ser um dos jogadores para complemento de elenco. Foi anunciado, então, aí em abril, naquela ocasião, e, assim, a tendência era que ele jogasse pelo Inter, não foi o que aconteceu. Só 5 jogos e 1 assistência, números bem baixos, realmente, do atacante. Enfim, o contrato dele com o Internacional é até o final de 2026, então, realmente, é bem longo, né, o vínculo dele com o Inter. Eu acho que, por ano que vem, pelos números que ele teve nessa temporada, a tendência é que saia. Pode, sim, ter consultas em relação a, no caso, ter uma sequência pelo Inter? Talvez, ou até mesmo de aparecer uma proposta da Série A, não ficaria surpreso, mas, para uma Série B, cara, se ele começa o Campeonato Estadual, ele não joga, sinceramente, a chance dele de jogar numa Série B, na minha opinião, seria muito maior, né? Quem sabe até um novo empréstimo para o Ituano, mas, se o parceiro entrasse nessa, eu acho que é uma boa opção. Nenhum dos dois que eu falei aqui no vídeo é extremamente fácil, mas é assim, né, que é o preço para tirar algum atleta que está em um clube da Série A, obviamente, com boas opções. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rossi. Será que o jogador poderia voltar, por exemplo, para o ano que vem? Enfim, é uma pergunta que é bem difícil ter uma resposta. Nesse momento, para janeiro, fevereiro, março, eu diria que não, não tem a menor chance, até porque o jogador voltou, né, para o Vasco, mesmo com o Vasco contratando mais de 100 milhões de reais em reforços, um jogador que foi bem pela equipe em 2019 e voltou a ser útil, né? O Rossi somente na Série A, nove jogos, um gol e quatro assistências. E lembrando, quando ele é anunciado no Vasco, tinha mais de seis meses, sete meses, se eu não estiver enganado, que ele não jogava, né? A última vez foi lá pelo Alfa Salle, que terminou bem essa última temporada na Arábia Saudita, oito jogos e oito gols. O ponto esquerdo, né, tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem, mas assim, se ele acabar tendo menos espaço para o ano que vem, e aí, igual eu falei, início do ano, no campeonato estadual não joga, aí, para o segundo semestre, passa a ser uma alternativa mais viável. Se estivesse na Série A, qualquer um desses nomes aqui seriam extremamente viáveis, mas estando na Série B, fica aí um pouco mais complicado. O Vasco, que já tinha contratado o Rossi em 2019, 41 jogos, quatro gols e cinco assistências, foi bem pelo Bahia também em 2020, 21, ele só saiu do Bahia porque o Bahia foi rebaixado. Nesse período, então, pelo clube baiano, foram aí no período 95 jogos, no total, 12 assistências e ainda marcou 13 gols. Realmente um número bem interessante, com a camisa do Bahia até ir para a W Saudita. Ele, que é torcedor do Pai Sandu, né, já postou várias fotos, ele é aquela da cidade de Prainha, no interior do Pará, e, inclusive, já postou várias fotos assistindo jogos do clube e tudo mais, mas, apesar disso, nunca jogou, né, nem na base do Pai Sandu. Ele surgiu muito cedo no Flamengo, depois aí passou por vários times do interior do Brasil, até se destacar, principalmente, pelo São Bento, em 2016, 13 jogos, dois gols no Campeonato Paulista e chegou para o Goiás em 2016, nove gols, cinco assistências, foi para a Chapecoense em 2017, se destacou pela Chape, depois no futebol chinês, voltou para o Brasil em 2018 para o Internacional, pelo Inter não foi muito bem, um gol e três assistências em 30 jogos, e aí essa passagem pelo Vasco que eu falei em 2019. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você acha do jogador, aceitaria essa volta, não aceitaria o que gasta do Rossi e dessas outras opções? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça aqui, ó, de deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube, próximo objetivo, né, 53 mil inscritos até o final desse ano, conto com a ajuda de vocês, outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela, e nos vemos, então, em uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí